Música Prestes a enfrentar uma sequência de 3 jogos fora de casa ou São Paulo não apresentou um histórico bom como visitante nessa temporada Em 10 partidas disputadas fora de casa até o momento, venceu 5, perdeu 4 e empatou 1 Já no Manubi a situação é mais confortável Foram 9 vitórias, 2 empates e somente 1 derrota Ainda no Paulistão, o São Paulo foi derrotado nas duas primeiras partidas que disputou fora de casa contra Guarani e Red Bull Bragantino Contra a Ponte, portanto, conseguiu garantir a vitória assim como no duelo contra o Santos na Vila Na primeira fase da Copa do Brasil contra o Campinense, empatou por 0 a 0 Após esse jogo, engrenou em uma sequência de duas vitórias contra Água Santa e Mirasol Porém, nas duas partidas mais recentes como visitante contra equipes brasileiras, a situação não foi boa para o São Paulo A equipe de Senna deixou escapar o título do Paulistão deste ano após ser derrotado pelo Palmeiras no Allianz Parque Embora tenha vencido o Ayacute do Peru na estrela da Sul-Americana o São Paulo perdeu para o Flamengo no Maracanã no último domingo por 3 a 1 O aproveitamento do São Paulo no Manubi é de 80,6% Já fora de casa, os números caem para 53% Com o calendário de jogos, nos próximos dias o São Paulo busca um equilíbrio em partidas onde não é o mandante Pela frente, o São Paulo encara a Juventude em Caxias do Sul Red Bull Bragantino em Bragança Paulista e Jorge Wistman na Bolívia O técnico Rogério Senna incomodou o último treino de São Paulo antes da partida contra a Juventude no Estrela Barra Fonda nesta terça-feira O Tricolor encara a equipe gaúcha nesta quarta-feira em Caxias do Sul na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil Durante a atividade, o técnico realizou um trabalho de troca de passes e movimentação rápida depois organizou um treino de 11 contra 11 para ajustes táticos O lateral esquerdo hélito, por desgaste físico, será poupado neste jogo e não viaja Outros jogadores em situação semelhante devem ficar em São Paulo O clube não divulga a lista de relacionados É provável que Senna escale um time titular em Caxias do Sul A premiação da Copa do Brasil que pagará 3 milhões a quem avançar de fase é atraente ao clube que tem uma dívida alta com o elenco e tem usado esses prêmios para bater o valor Uma escalação provável para a partida contra o Juventude tem Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Arboleda, Léo ou Reinaldo, Luan, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Alisson, Éder ou Luciano, Caleri ou Marquinhos Caleri segue arrebentando com a camisa de São Paulo em 2022 No último domingo, apesar da derrota por 3 a 1 para o Flamengo, ele voltou a balançar as redes Nessa temporada, o Argentina entrou em campo 19 vezes e anotou 12 gols De acordo com dados do Footstar, o Scaleri finalizou 37 vezes e encontrou a meta adversária em 19 oportunidades o que resulta em um aproveitamento de 51% dos chutes Ainda segundo o site, o atacante precisa em média de 3.1 finalizações para anotar um gol e de 98 minutos para estufar as redes Além disso, atualmente Caleri é o terceiro maior atleta do Brasil neste ano Ele fica atrás apenas de Rafael Veiga do Palmeiras e Hulk do Atlético Mineiro, ambos com 13 O argentino espera manter a boa pontaria para os próximos compromissos do São Paulo Nesta temporada